Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo está sendo gravado no estúdio, no meu estúdio. Na verdade, estou aqui para poder responder uma tag, e essa tag consiste no seguinte título, EDC na lata. Os participantes dessa tag ou dessa corrente mostram o seu EDC ou sugestões para o seu EDC, desde que estejam todos dentro de uma latinha. Latinha, não tem mais. Então pode ser uma latinha ou um container, e aí você mostra aí uma sugestão de EDC ou o que você leva no seu dia a dia em uma latinha, e eu vou mostrar hoje o meu. Bom, já falei, isso aqui não é um estúdio, então eu sei que a iluminação está esquisita porque está vindo desse lado. Bom, mas o que é EDC? Muitas pessoas assistem o meu canal, às vezes esse é o primeiro vídeo do meu canal que você está assistindo, então se esse é o primeiro, já se inscreva no canal porque tem vídeos muito legais para você. O que é EDC? EDC é depois que você sobe, você sobe e desce, subi e desce. Desculpa. Hoje eu estou mais engraçado que aquele cara lá do programa da Globo, aquele tio louco lá, o bem-estar. Desculpa. Tem gente que não gosta das minhas piadas. Estão tão engraçados. EDC é a sigla de Everyday Care, ou seja, materiais que você leva com você no dia a dia e que te ajudam. Um canivete, uma caneta, um lenço, um calendário, uma caderneta de anotação, uma lanterna, um isqueiro, tudo aquilo que você leva com você diariamente, nós atribuímos o termo de EDC. Lembrando que o EDC é pessoal e óbvio que dependendo da atividade do dia você pode trocar esses itens aí, você não vai ser queimado em praça pública por fazer isso não. Então deixa eu dar aqui logo a minha sugestão. Fui marcado nessa tag pelo meu amigo Josias, grande Josias Colela, do canal Águia Branca Ghost Craft. Confere aí porque o canal do Josias é muito bacana. O Josias é um cara muito simples, um cara muito gente fina e me deu a honra de marcar nessa tag, dar uma conferida no canal do Josias aí. E vamos lá mostrar aqui o que é a minha sugestão de EDC na lata para o dia a dia, ok? Vamos lá. Aí pessoal, isso aqui é uma latinha de balas importadas, Berkley's, parecida com a latinha do famoso Altoids. Lembrando que eu comprei essa lata no aeroporto de Cuiabá, eu não encontro aqui, numa viagem que eu fiz, mas lembrando que isso aqui é o de menos. Pode ser uma latinha de Altoids, pode ser uma latinha de Barkley, pode ser latinha de cigarro, latinha de preservativo, pode ser uma latinha de balinha, pode ser uma latinha de Kiss, que é aquela compridinha. Gente, não importa, eu só tenho essa latinha aqui porque eu tive a chance de adquirir. Não precisa ser, ai, mas tem que ser, não, véi. Siga a dica do Simon, chore menos, improvise mais. Qualquer contêinerzinho, caixinha de Maglite, qualquer coisa você pode usar. Então o que o Simon tem aqui no seu EDC? Tá aqui. O bom das latinhas é que você não fica com um monte de coisa solta. Então, basicamente, isso aqui é urbano, isso aqui não é para floresta. Se você quer uma sugestão de um kitzinho para floresta, acessa o meu vídeo lá da bainha da BK2, que lá eu estou mostrando, eu tenho uma configuração diferente com itens menores para caber mais coisa do que você usaria numa floresta. Aquele lá que eu estou pesando 100 quilos, né? Aquela fera, bicho! Dá uma acessada lá que você vai curtir muito. Então, na tampa aqui, eu já tenho duas agulhas para pequenos reparos em roupas ou para poder qualquer outra coisa que seja preciso. Você pode explorar muito mais essa tampa aqui, colocando o que você quiser, que for pequenininho aqui. Eu tenho dois cotonetes, normalmente quando dá aquela coceira no ouvido ou realmente quando você no dia a dia. Lembrando que isso aqui também você não vai passar discos aqui, não. Isso aqui é aquela coisa que você vai usar no trabalho e quando chegar a noite em casa você vai repor. Então, por isso que eu não tenho tanta coisa assim. Um isqueiro, um mini-bique, das coisas mais legais que existem. Para acender. Isso aqui é para queimar alguma pontinha de fio. Isso aqui é para poder acender uma vela de bolo. Isso aqui é quando... O que você precisar de fogo aí. Aqui eu tenho fio dental enrolado em filme por uma questão de higiene. As pessoas criticam muito a minha higiene. Isso aí é que fortalece o meu sistema imunológico, mas tudo bem. Está aqui, ó. Pode ser usada para reparo de roupa emergencial. Embora eu particularmente nunca fiz isso. As pessoas falam que funciona, eu nunca fiz. Mas é para pequenas amarrações e também para usar como fio dental mesmo. Um palito de um Vitorinox. Uma lanterna. Aqui eu tenho uma Trunit T10. Lembrando que pode ser qualquer lanterninha que você tenha aí. Uma lanterninha de chaveiro. E eu uso essa daqui porque ela é muito forte. Eu uso uma pilha AA, 2A. Eu acho mais fácil do que uma pilha palito. Então, nessa daqui, no EDC. Se fosse alguma coisa para floresta, seria uma 3A. Porque seria mais fina. E caberia mais coisa. Mas aqui eu levo a Trunit. Não tem muita coisa nesse kit de cidade. Porque é para usar na cidade realmente. Então, e um canivete. Eu não lembro o modelo desse Vitorinox aqui. Eu acho que é um Pioneer alguma coisa. Pioneer alguma coisinha. Que ele só tem essas duas laminas. Uma grande e essa aqui que é um desencapador, um escarificador. E que é muito bacana. Pode ser qualquer outro, óbvio. Eu tenho aqui um pedacinho. Isso aqui é uma lixa. Pode lixar a unha ou qualquer coisa que você precisar. É de um Vitorinox Classic. E eu tenho aqui alguns remédios para, principalmente, dor de cabeça. E alergia. Que são as coisas que normalmente mais afligem pessoas no dia a dia. Que alguém, um colega de trabalho, vai pedir para você. Uma pinça também de Vitorinox, a vulsa. E aqui eu tenho fita isolante. Para poder isolar aquela pontinha de fio que você cortou. E também tenho aqui esparadrapo. Para poder fazer algum reparo. E band-aids. Band-aids. E aqui, uma agulha de seringa. Para você tirar aquela farpa do dedo. Então, está aí. Os cachorros estão atrapalhando, mas tudo bem. Basicamente, esse daqui é o EDC. Que o Simon escolhe para poder levar dentro de uma lata. Coisas simples do dia a dia. Para o escritório, para a faculdade. Coisas que você usa. Simon, você pode adicionar coisa aí. Eu sei que eu posso, posso adicionar ou tirar. Mas lembrando que o EDC, ele é baseado na sua necessidade. Então, você pode, obviamente. Isso aqui é só uma sugestão. Você pode, obviamente, usar coisas diferentes. Aí. Tá bom? Eu também falo. Quando eu falei de latinhas. Eu também tenho um vídeo onde eu mostro os principais containers. As principais latinhas que podem ser utilizadas como organizadores. Dá uma acessada lá. Você vai curtir. E aí, fica a minha sugestão de EDC. Então, é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Minha latinha é personalizada com o logo do meu canal. Para quem tem dúvida, esse meu desenhozinho rupestre, ele é aqui do meu estado. Aqui do subestado foram povos aqui do meu estado que fizeram. Inclusive, os tento no braço. E aí, tá aí a latinha personalizada. Isso é alguma das curiosidades que as pessoas têm. E aí? Minha gata tá virando tudo ali. E aí, espero que você tenha gostado. Uma sugestão aí do meu EDC na lata. E eu vou passar agora a resposta da PEG para o meu amigo Alício. Alício lá do canal Se Virando. Se você ainda não conhece o canal Se Virando, visite. Porque é muito bacana. O Alício tem vídeos muito legais. Onde ele mostra técnicas diversas. Mostra equipamentos. Ele tem vídeos muito bacanas aí. E eu vou passar para você, Alício. Mostra aí qual é o seu EDC na lata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não tá inscrito, inscreva-se no canal para receber a atualização de novos vídeos iguais a esse. Para os que vão cobrar aqui nos comentários, eu já aviso logo. Assim que puder, eu estarei trazendo novos vídeos de acampamento e pernoite. Aguarde aí que coisas muito bacanas estão por vir. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!